Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de polêmica aqui nesse canal. Vou montar looks com meia de cano alto. Já gravei um vídeo aqui no canal com dicas e técnicas de como você usar a meia de cano alto, mas no vídeo de hoje eu vou montar na prática alguns looks com a meia de cano alto. Falei que hoje é dia de polêmica porque a meia de cano alto é um assunto polêmico. Às vezes eu vejo lá no Instagram, quando eu posto alguma foto com meia de cano alto, às vezes eu vejo os caras marcando as namoradas, as esposas e tal, e aí tentando convencer elas a gostarem da meia de cano alto, porque às vezes o cara... Pelo que eu entendo, o cara está afim de usar a meia de cano alto, mas a esposa, enfim, a namorada não gosta da meia de cano alto. E aí o cara fica naquela situação querendo usar, mas não usa para desagradar, enfim. Se você já foi algum desses caras que comentaram lá nessas fotos, marcando a sua esposa, a namorada, enfim, deixe aqui nos comentários para a gente trocar mais uma ideia por aqui. E eu já vou pedindo logo para vocês deixarem aqui a sua opinião do que vocês acham sobre a meia de cano alto, beleza? E aí, se você que chegou aqui nesse vídeo pela primeira vez aqui no canal, caiu de paraquedas por causa do título da thumbnail, está afim de começar a usar a meia de cano alto e está querendo saber como fazer isso, cara, se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que a gente está com o objetivo de chegar a 100 mil inscritos aqui no YouTube até o final de janeiro. E eu conto com cada um de vocês aí para me dar uma moral compartilhando, curtindo, comentando os vídeos aqui do canal, beleza? Então, conto contigo, hein? Esse primeiro look eu montei com essa bermuda verde militar, essa camisa cinza, a meia preta com essas rosas estampadas e um tênis cinza. A técnica que eu usei aqui foi o seguinte, na verdade, foi uma junção. Uma foi usar cores neutras e aí coloca uma cor diferente na meia. Essa é uma técnica que pode ser usada. Mas uma outra técnica que eu também usei foi pegar uma das cores que tem no look e jogar na estampa da meia, porque essa meia, ela tem, além dessas rosas aí, ela tem umas folhas, que são as folhas verdes da rosa. E aí o verde da bermuda conversa com o verde da meia e aí fica tudo em casa. Mas mesmo que não tivesse essas folhas borlhadas na meia, ia continuar combinando o look, ia continuar ali, sabe? Tudo se encaixando. Por conta do verde ser uma cor, esse verde militar, ela acaba sendo uma cor puxando para o neutro. E esse cinza é neutro tênis também, então a meia, ela entra ali como um destaque. Essa foi a técnica que eu usei nesse primeiro look. Nesse segundo look, eu troquei a bermuda verde militar, coloquei essa bermuda preta, tirei essa camisa, coloquei essa camisa aí azul com esses, são os barquinhos aí, a estampa branca. Coloquei, tirei a meia e coloquei essa meia aí branca com essa listra azul e o tênis da Vans. Galera, vamos lá. A técnica que eu usei aqui já deu para perceber que foi a mesma, né? Eu peguei uma cor que tinha na camisa, uma cor no look, no caso foi o azul, e joguei para a estampa da meia, que foi essa listra. O que eu quero ressaltar aqui, galera, é o lance dessa meia aqui com essa lista. Para quem tem a canela fina ou a perna fina, e isso é uma coisa que incomoda, usar meias que tenham listras, essas estampas aí listradas, cara, essa listra, como ela corta ali a sua canela, ela dá a ilusão de que a sua canela está mais larga. Então, essa é uma boa solução aí, se você tem a canela fina ou a panturrilha, tipo, cara, minha panturrilha é muito fina. E se você curte usar a meia de cano alto, vai para essas que têm a estampa de listra, porque essas estampas vão te ajudar. E se o assunto aqui já é polêmico, vamos colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira. Eu tirei essa camisa azul, coloquei essa camisa oversize preta, troquei essa meia por uma meia quadriculada. E uma galera que tem dúvidas aí de como usar essa meia quadriculada, eu recebi várias fotos dela já, vocês me perguntando como que... Aliás, gente, em falar nisso, em dúvidas, rapidinho, um parênteses aqui. Falar em dúvidas e tal, vocês me pedem direto para analisar o look de vocês. Então, eu vou analisar o look de vocês na live que vai rolar lá no Instagram toda quarta-feira. Então, já anota aí na sua agenda. Quarta-feira, 8 horas, a gente tem o encontro marcado na live lá no Instagram. E aí, eu vou analisar um look de vocês. Cara, a live vai ter... vão ser várias paradas legais. Vai ser uma live curtinha de 20 minutos no máximo. E aí, eu estou colocando várias paradas legais lá na live. Inclusive, analisar um look de vocês aí no final. Então, se você tem um look aí que você quer que eu analise ou você está com dúvida, posta esse look lá no Instagram com a hashtag de Boa na Moda, que é lá dessa hashtag que eu vou pegar os looks que eu vou analisar. Beleza? Voltando aqui para a polêmica, eu coloquei esse slider. Galera, meia de cano alto já é polêmico. Com slider é mais polêmico ainda. Mas, gente, é aquele lance, né? Se esse faz parte do seu estilo, você usa. Se não faz, você parte para outra, beleza? Não adianta você também querer se forçar a curtir uma parada que você não curte. Eu, particularmente, gosto muito desse estilo. Uso bastante. Para o próximo look, eu já troquei essa meia quadriculada. Eu coloquei essa meia com essa listra vermelha e azul. Galera, essa é a meia que eu mais gosto. Eu uso direto essa meia aqui. E aí, eu coloquei essa bermuda branca. Galera, eu sei que tem uma galera que tem medo de usar branco. Não gosta muito de usar branco porque suja e tal. Mas, cara, branco é uma cor legal. Vai lá, investe no branco, assim. Faz um esforço aí para você não se sujar tanto. Porque você vai ver que fica um look bem legal. Fica um look bem... Acaba ficando estiloso porque muita gente... Muita gente não. Muitos caras têm esse receio de usar branco. Então, investe no branco. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal com dicas para usar calça branca. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Tem várias referências lá. Eu curto muito essa pegada de look. E aí, eu coloquei... Deixei a camisa preta, coloquei esse tênis da Vans. Galera, tênis da Vans não tem erro. Ele combina demais com esse estilo de médica no alto. Então, se você tem dúvidas em relação a qual tênis usar e tal... Na dúvida, se você tem um tênis da Vans. Ou você tem um tênis nessa mesma pegada. Um tênis de lona que seja preto. Um all-star. Enfim, pode ir nessa linha aqui. A probabilidade de você errar é muito pequena. E aí, esse já era um look bem legal. Curto bastante. E, cara, esse look que eu vou mostrar agora é um dos meus preferidos. Esse vídeo não é de look Stambler. Aliás, tem um vídeo aqui no canal de dicas de look Stambler. Eu vou deixar ele aqui em cima. Eu coloquei esse casaco da Coca-Cola. Eu sei que a gente está no verão, gente. Mas aí já fica a referência na mente aí para o outono e para o inverno. Coloquei essa camisa de moletom. Cara, dá uma olhada da Coca-Cola. Dá uma olhada como é que ficou. Bem estiloso, bem maneiro. Está vendo? Ficou um look bem Tumbler. Se você está afim de sair para tirar umas fotos aí no estilo Tumbler, pode apostar nesse look aqui que vai ficar irado. Esse lance que eu falei aqui de meia de cano alto e tal, se você está acima do peso ou você é baixo, não vai por esse caminho. Não usa as meias de cano alto porque elas não vão te valorizar. Mas se você quiser muito usar as meias de cano alto, você coloca no monocromático. A camisa e a bermuda e a meia, tudo da mesma cor. Beleza? É isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!